Oi pessoal, eu sou a Ju e essa é uma receita fácil e prática de espetinho de carne com legumes. Vem ver! Vou deixar os espetinhos de bambu de molho em água por 30 minutos, assim eles não irão queimar. Vou usar 200 gramas de tomatinho cereja, uma cebola roxa cortada em pétalas, um pimentão amarelo e um pimentão verde cortado em cubos. Esses são os legumes que utilizei, mas você pode colocar aqueles que mais gosta. Vou usar 250 gramas de bacon cortado em cubos. Irei utilizar meio quilo de carne picada em cubos grandes e vou temperar com bastante sal e pimenta do reino. Você pode utilizar alcatra, miolo de alcatra, filé mignon, colchão mole, fica ao seu critério. E para montar os espetinhos é só alternar a carne com os legumes e o bacon. Eu utilizei cerca de 3 pedaços de carne em cada espeto e rendeu um total de 10 espetinhos. Agora é só levar para assar na churrasqueira. Se você preferir, você também pode assar no forno, fazer no grill e também na air fryer. Os espetinhos ficam muito gostosos e suculentos. Gostou dessa receita? Deixe seu comentário.